Não ouve empenho que é de melhor, nem empenho no que acha pior P-I-X-O, P-O, é você e a mim, movimento picha aí O gueto brilha assim, Vitor não levou só daqui Puxação que chegou malucão, nunca gostou então Não é pra você esse som, não, fique parado Pegue essa lata, é malaco Ou saco de batata, cadê? Prepara e garra pra aquele limite Picha em qualquer lugar, onde não vão me queimar No inferno quero pichar Pra preto, pra branco, pra mina, pra mano Está parando, pra estar pensando que o dia em cima está pichando Não é refúgio pra quem está panguando Tem que nascer com encanto, escalar, armar planos Correr do pico, se jogar do pico Morrer pelo bicho, matar se eu preciso Não discone de um país bonito Mas querer não é poder, fazer o que? Faço isso Não, não me confunda contigo, nem nem sou da sua tribo Tudo bem, às vezes até me pareço um índio Vem do São Paulo, o quanto eu conheço Isso vem do berço, na carteira da escola que foi o começo Já foi trezo, pior voltei Pois é, piorei Pau no cu de gambé, no DP, pichei Vem que tem Vem e deixa a marca, paga mais você passa Em memórias e muros, pontos e prazes Vem e deixa a marca, paga mais você passa Agendas e prédios, estatuas e páginas Vem e deixa a marca, paga mais você passa Em memórias e muros, pontos e prazes Vem e deixa a marca, paga mais você passa Agendas e prédios, estatuas e páginas Resistir, parar não vou conseguir Nunca resistir, lançar não tem fim Ainda está por vir Por aqui o malaco, breve em seu telhado Não é puxando o saco do indivíduo Não sei quando quem vai que está fazendo com o bicho Se lágris sobre o start, se é fio bonito Se pela frente é amigo, por trás inimigo Eu te indico, esse não é do bicho Se equipamento eu vou no vácuo Alpenizou do mais barato Se eu trazer o diásco, cair um abraço E com o olhar pra baixo, louco de baseado Mocado no saco, rouco embriagado Acordado do mês passado Pra que play center, o hop e aves Eu tô curtindo em casa Não cheirei gola, e nem comi a lata Nunca te pedi esmola, ainda não pichei sua cara Mas a rua é a cota, ser essa bota Pichada, sempre arrumo lata É meu chapa, não sou dono da color jean Nem o filho do dono do mundo, mas tô em casa Cara, chega de jeito, inveja ou morte, se pode Entro no tema de merda e esporte, se é forte Nunca é quem tem mais de bota Tanto sul, leste, oeste, ABC, central, norte Homens nas cavernas pichavam, nas cavernas eu te juro Loucos de rua, pichão nas ruas, nos muros Vem e deixe a marca, paga mais você passa Em memórias e muros, pontes e praças Vem e deixe a marca, paga mais você passa Agendas e prédios, estatuas e faças Vem e deixe a marca, paga mais você passa Em memórias e muros, pontes e praças Vem e deixe a marca, paga mais você passa Agendas e prédios, estatuas e faças Vem e deixe quando o Dino da Tito chegou Chegou, se não é aquilo sai de filho que sujou Que aqui chega chegando, ou os pano Que iludam e é o que fala que é mano Tá pipocando tudo, é por aí aqui Por aqui é assim, pera as costas É cota, ele é proposta, é destruir Corajoso, apetitoso, mas o ruim de quebrar Nossa gripe não é pedido, pega o gesto e mete o cap Vai lá, chega de falar Quando digo pichar, é arregaçar E tem que enfrentar, entra em qualquer lugar No Egito, vai começar, picha é linda Não pode parar, fica horrível, se atropelar Brilho ninguém pode apagar Se fuder, eu tenho que achar que quem lançar Tem que tomar a pala Lá dentro da cara, roupa pichada, mudando de tensão É numa quadrada, que me falta Nela do caminão ladrão Acho que pichação, não é uma ocupação Vem e tem uma união, que é entre meus irmãos Não é rosto, é ocupação Fazer o que? Dentro do fusão, eu vou olhar pra quê? É a forma de expressão Cadê a de viver? Se não existisse mais hábitos tipo crime Ia ter Grafite veio do picho Respeito é bom, insistimos Com união, iríamos mais longe do que queríamos Sem tamanho, idade, largura Basta ser o filho da puta Que está sempre na rua Se tá vacilando, a arte é uma Saindo de casa Com pão, pão, zoião e água Vão brilhas esfomeadas O picho com a fome Marca vocalismo, alucina o picho mesmo É puro disco que estou vivo, eu sou nojento Apaga mas não cê passa Fusão de gravata É com spray a raiva ao pata Você com caneta mata, mata, mata Vem, e deixa a marca Apaga mas não cê passa Em memórias e muros, poites e praças Vem, e deixa a marca Apaga mas não cê passa Agendas e prédios, estatuas e pastas Vem, e deixa a marca Apaga mas não cê passa Em memórias e muros, poites e praças Vem, e deixa a marca Apaga mas não cê passa Agendas e prédios, estatuas e pastas Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri